Nós também já vamos ficando por aqui. Vamos ver se tem alguma notícia. A Globo avalia o governo Lula como muito bom, né? Diz que os 46 dias de governo do Lula as coisas melhoraram. Queria saber aonde que melhorou, né? Eu li um pouquinho aqui. Queria entender aonde melhorou. O vídeo não diminui no governo Lula. A TSTU critica salário mínimo anunciado por Lula. Lula da Calote nas promessas. Ah, Lula da Calote, isso não sou eu, tá? Tá no site Terra Brasil Notícias. Lula da Calote nas promessas aos assalariados. Justiça absolve Jair Bolsonaro por falas sobre cabelo de apoiador. Brincou, né? Brincou aí com o cabelo do seu apoiador, né? E aí os caras já fazem disso uma... Uma novela. Flávio Bolsonaro detona. Lula por ataques ao Banco Central. Infecção por Covid da... Não vou nem ler isso aqui porque dá ver, ó. Em crise, a Argentina congela preço da carne. Passageira dos... Passageira não, isso aqui não. Olha isso daqui, ó. Personagem do Scooby-Doo. Negra. A menina que era ruivinha, parece, né? Diz que agora ela é negra, feminista. E faz chacotas com homens brancos e ainda é lésbica, né? Legal. Muito interessante. Parabéns aos pais que deixam seus filhos assistir esse tipo de desenho. Porque se esse desenho, ele existe, é porque tem pais que deixam seus filhos assistirem isso daqui, né? Não toma, não presta atenção no que o filho está assistindo. Seu filho pode estar vendo esse tipo de desenho aqui que vai desmontar a mente dele, vai acabar com ele. Vai destruir seu filho. Existe um desenho desse aqui. Celso Russo Mano surta após Kombi bater em seu carrão importado. É, foi... Mas quem estava errado era o Celso Russo Mano. Eu assisti o vídeo. Ele saiu do estacionamento sem dar seta. O cara foi estacionar e boom, né? Achou que ele não deve voltar. Acho que ele não deve voltar, diz Michele Bolsonaro. Tomara mesmo, eu também acho. Governo Lula vai parar de divulgar dados diários da Covid a partir de março. Olha. Governo do amor que criticava tanto aí, né? Que tinha que estar sempre em busca aí dos dados. Agora não vai mais divulgar. Decepcionada frente ampla faz acusação contra Lula. Jornalista diz que Lula não quer emancipar o Nordeste, pois para o petista o ideal é manter um cinturião de pobreza na região. Ah, esse aqui é um apoiador de Lula nato. Pessoal, antes da campanha, defendia com unhas e dentes. Agora ele começou a meter o pau. Engraçado esse pessoal, né? Muito engraçado. É isso aí, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo. Você que não é inscrito, puder dar essa moralzinha aí pra gente, né? Ajudar o nosso canal a crescer. Eu vou ficar muito grato. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um excelente final de semana.